Olá para você que está acompanhando a programação da TV Feira e hoje o assunto é educação. O programa Universidade para Todos abriu aproximadamente 20 mil vagas para toda a Bahia. E hoje eu estou aqui com a Eliana Mota, ela é coordenadora aqui do curso da UPT de Feira de Santana e ela vai passar mais informação para a gente. Eliana, conta para a gente o que é o programa, quem pode se inscrever, onde se inscrever, quais documentações. O programa Universidade para Todos é um programa que é uma política pública do estado da Bahia que tem como principal objetivo preparar o estudante, o seu cursista, para o ingresso ao ensino superior. É um programa de fortalecimento da aprendizagem, um programa que prepara para o ENEM e outros processos seletivos de ingresso ao ensino superior. O programa Universidade para Todos, aqui em Feira de Santana, tem 1.500 vagas que estão distribuídas em várias localidades. São vários locais, escolas estaduais, como de Algina Erma, Polivalente, Luiz Vian, Assis, Gastão Guimarães e muitas outras escolas. Aqui na própria universidade também nós temos turmas que funcionam. Além de algumas turmas virtuais, em que o aluno que tem dificuldade de se locomover pode participar dessas turmas virtuais. O programa Universidade para Todos, ele é ofertado para estudantes que estão cursando o terceiro ano do ensino médio ou ensino, ou quarto ano do ensino profissional, ou também alunos egressos. Independente do tempo que ele já tenha concluído o terceiro ano, ele pode ser aluno do programa UPT, contanto que ele seja oriundo da rede estadual ou municipal de ensino. Quais são as documentações necessárias para fazer essas inscrições? Até quando elas vão e quando iniciam as aulas? Bom, para fazer a inscrição, o interessado precisa acessar o site educação.ba.gov.br. Lá ele encontra um link de inscrição, tem um formulário em que ele vai fornecer dados pessoais, dados socioeconômicos, anexar os documentos necessários e escolher a cidade e o local onde ele quer cursar o programa. O período de inscrição vai de 12 de março até 19 de março e as aulas estão previstas para início no meado de abril. A partir da segunda quizena de abril devemos estar começando as aulas do programa Universidade para Todos. Não percam essa oportunidade e façam a inscrição. Eliana, muito obrigado pela participação e é isso, basta entrar no site e se inscrever. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV Feira e obrigado. Legenda Adriana Zanotto